bom olá pessoal bem-vindos da hobbit maná já deixa que like no vídeo se inscreve no canal e hoje mostrar aqui a minha build pra cora na minha conta mais tia zero lembrando que tem muito a gente muito aframes que mesmo mas se a zero você pode utilizar ea nossa cora que não ficou de fora tá subi aqui ó também conta mais zero eu jogo o primes é rapaz é luxo rapaz está então entre eles agora temos aqui a nossa corinha bom gente antes de mais nada tem a cora por estar mais c a zero eu sou limitado a conseguir os modos na raça tá então não tem como trocar pegar ninguém e não tem acesso ao sindicato sabendo se católico 3 então aquele sindicato de fazer a cora chicote eu não tenho como condições fazer então decidiu montar uma cora que pudesse jogar missões de defesa missões de interferência missões de interpretação nessa técnica tem a b c d terão e também para index está em uma bíblia que me voltou com index vou mostrar pra você aqui nossa bíblia gente eu tô usando uma arma aqui ó o chamado eu vou deixar aqui no final do vídeo e se essa build pra você está o vídeo e também da dessas alzinha tá mas vou fazer um resuminho para vocês ó essas ao ou para essa essa que tinha estou usando aqui ó tem o tambor vem splice o punho breche e o carregador que o stream stream né beleza e vou deixar aqui a vídeo pra vocês aqui ó mas eu vou deixar o vídeo depois no finalzinho pra vocês acompanharem tá aí tá aqui eu deixei ela como magnetismo que é ótimo matar lá index que o bichinho lá eles são corpos né então você mata direitinho lá lembrando tá pode deixar muito mais forte essa arma só que eu não tenho acesso a um monte de mods tá esses são os mods que eu tenho à disposição na condição de eu não posso fazer troca fazer nada então é difícil tá aí eu fiz uma versãozinha até pequenininha dela ó eu fiz uma kit gun né versão primária e secundária tá mesma coisa ó na na secundária depois do tambor vem splice carregador que o stream e o punho humbly tá e o legal que deixe essa aqui ó essa aqui está com viral tá corrosiva tá vendo ó corrosiva aqui ó aí já tem um modzinho um pouquinho melhor então eu vou deixar o card prime tá show de bola mas vou deixar aqui depois o vídeo pra vocês aqui tá e a nossa sal anabelle tá que tá aqui ó as partes dela ó conexão o hang 2 o punho peie e golpeador bala tá e aqui nossa bildzinha aqui tá bom aqui ó eu deixei ela com toque se corte beleza gente eu vou deixar no finalzinho pra vocês os vídeos aí tá mas o hip-hound, o code de overload, o organ shatter, o gladiator aqui tem o bloodhush, esses mods aqui gente esse aqui ó esses o bloodhush, o hip-hound e o code de overload você pega lá em daemons tá beleza o resto é mais simplesinho esse aqui vem no baro né mas você põe aqui o o de quer ver ó um que seria bacaninho também se você tiver né tem um aqui de toxina também vai cair como uma luva aqui também quer ver ó aqui ó show se eu não me engano esse mod aqui você fazer no mote lá com 20 minutos acho que 20 minutos que vem lá o vora se não me engano aí você mata ele você pega esse modzinho ó também quebra o cara tá bom bom agora vou mostrar aqui nossa venarizinha eu fiz uma bildzinha pra ela tá eu gastei mais forma tá eu gastei 4 forma aqui sabe o que eu percebi gente se você for fazer index ó tem esse modzinho aqui ó esse mod é ótimo você tá jogando com o seu cavate tá só queria adicionar uma área de coleta como lá no index o seu cavate né por ser a venar ele acompanha a cora se você usar esse mod aqui você acaba pegando todos os aqueles negocinho verde caindo no chão tá então eu tiro quando fazer index beleza show de bola tá aqui tá abrindo pra vocês aqui tá aí o link é esse modzinho que é bom ó eu linko a vida tá vendo linko armadura e os escudos com a minha com o meu a frame tá e o resto eu coloquei aqui ó esse aqui é bom pra quando eu bater com a minha milizinha eu dou vida pro meu renari tá e aí coloquei esse modzinho aqui pra poder colocar aqui mais uma coisinha show de bola aí você pode pôr o que você quiser aqui tá e a nossa corinha a nossa corinha gente coloquei exatamente uma forma mas na verdade você nem precisa colocar forma tá gente que eu fiz eu particularmente ela tava com essa build aqui quer ver ó eu coloquei essa build aqui nela tá vendo ó porque não tinha outro mod né só que assim eu não gosto de usar muito esse mod aqui só da armadura eu prefiro colocar esse still charge que você encontra ali na night wave tá gente ó deixa eu colocar pra vocês aqui pra você ver ó se você apertar aqui esc no night wave esse modzinho vai tá aqui ó disponível quer ver ó vou apertar aqui ofrendas e créditos ó tem um inimigo radar que legalzinho também vamos ver se vai estar disponível essa semana né tem uma rotaçãozinha é essa semana não tá disponível tá gente mas aí semana que vem talvez ele volte tá então fica esperto aqui ó quando tem uma rotação então você fica esperto com os mod aura tá foi de bola mas na outra semana ele deve aparecer vamos lá então nossa corinha que eu fiz aqui nossa corinha pra fazer algumas missões tá essa aqui tá uma build de index mas ela serve também pra interferência interceptação que é legal também uma build mais de controle porque o alcance dela tá com 265 tá vendo e a força tá negativa tá não vai influenciar na build aqui o que eu fiz eu pus esse mod aqui pra combate com a minha arma melee tá a minha meleezinha lá anabelle tá se você não tiver energize gente não se preocupa tá dá pra fazer sem nada tá beleza e o energize vai ajudar bastante tá eu tô fazendo uns trios aí os amigos me levando aí eu peguei 6 rapaz o que acontece acontece com 33 três energize desculpa com 3 eu peguei na night wave passada que deu 3 se você tinha 3 energize meu tá ótimo dá pra brincar entendeu o resto que vem vai vir pro lucro tá joguei um guard aqui por não ter outra coisa eu tenho um pouquinho os mod também não eu tenho um pouquinho os arcane tá e aí quando os amigos vão fazer as vezes lá santo o caçada de eidon eles me levam lá né então que eu tinha que o energize eu peguei 3 na night wave e mais 3 fazendo com eles os eidon tá mas não se preocupa não que com 3 dá pra brincar aqui até sem dar mas se tiver 3 já ajuda bastante o que eu fiz gente ó eu quis deixar um pouco de duração da minha duração né então que eu vou fazer lá no index tá eu ponho 4 pra tomar controle da do local lá tá pra tomar conta dos inimigos e eu uso minha arma primária pra matar os inimigos porque minha arma primária com eles são preso na teia eu aperto o mouse sozinho ele mata os bichos beleza aqui eu fiz assim vamos lá então eu coloquei duração tá com algo mensagem mais duração com continuos até eu tenho a gente eu tenho os mods primers tá mas nessa continha aqui mas se a zero eu vou tentar fazer umas views sem usar os mods primers tá aí deixei aqui ó tá vendo continuação e continuação certo aí pus um pouco de alcance com esse mod aqui over extender tá vendo ó dá pra dar mais alcance junto com esse aqui pra dar mais alcance e esse aqui pra dar mais alcance tá joguei um florzinho aqui e que sobrou né sobrou isso aqui pra mim também não né aí eu pensei bom vou colocar um vitality que é para index tá mas se você fazer um lugar para controle pode até trocar isso aqui também por outra coisa tá então eu joguei porque não tinha opção e aqui ó que que é legal se você for usar eu deixei esse modzinho aqui para eu ter uma área de inimigos lá no index mas se você quiser depois usar mais a sua primária para dar dano que é legal aqui ó usa esse daqui ó mais interessante que usar um inimigo vigilante por suite por suite tá ó me dá um radar de inimigos tá vendo melhor tá vendo ó ó certo eu posso usar 30 da radar de inimigos não é melhor os dois são iguais olha rapaz não tava no vano então é o seguinte gente esquece que eu falei usa esse modzinho aqui se você não tiver põe esse tá mas se tiver isso aqui melhora porque tem ó 15% de chance de aprimorar os setos críticos formas primárias olha rapaz né e bom que ele coma com esse aqui ó e que é 66 esse modzinho aqui gente você encontra lá insetos tá é rapaz nem precisa usar isso aqui não porque olha ó 30 mais 30 de radar de inimigos aqui ó mais 30 de radar de inimigos e eu tenho um bônus não esquece vai rapaz tava no bando falou gente não é essa minha minha biliezinha para fazer comissão zinha interferência é legal que jogo dois né mas vamos ver que na prática no index tá vou tentar achar um timinho mais ou menos aí né vou vir aqui ó para uma crédito também aqui netuno certo em index resistência e aqui ó eu aposto 50 se eu ganhar né eu ganho 250 o meu lucro de 200 beleza vou clicar em investir investir mas aparece alguém lá apareceu ó tem bastante mais nada deixa eu tirar o mod do venário né que eu falei 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 não sei se eu tirei né peraí se o venário vai acabar me atrapalhando deixa eu vir aqui aprimorar isso deixei sem tá agora eu vou lá eu vou apostar lá e acho que nem vou completar só para vocês verem como funciona a buildzinha aqui ó é uma vida bem prática até gente bem suavezinho de jogar meu e dá pra você não gastar nenhuma forma se quiser index vamos lá lucro vai ter alguém? se tiver alguém eu já luda vou ter alguém minha função aqui vai ser mais sabe o que? defender tá eu vou ficar ou defender ou ficar na base inimiga ajudando a matar os inimigos vou apertar aqui ó primeiro vou pegar energia com index não tem nada de energia vou pegar as energias aqui ó vou pegar uma energia aqui vamos pegar aqui munição se precisasse olha que legal olha minha arma ó a primária tá vendo ó deixa eu pôr aqui os cara aqui ó deixa eu jogar aqui eu vou só pegar energia por enquanto e vou deixar ó o que eu vou fazer aqui posso vir aqui jogar o 4 certo? os inimigos vão ficar preso na teia a minha arma primária né deixa eu ver se tem algum inimigo preso ali ó essa eu chamo de o chamado né ó ela mata sozinha ó aperta o botão e segura tá vendo? vamos lá de novo ó ó tá vendo ó deixa eu ver pegar mais uma missãozinha aqui ó tem inimigo na teia não sei onde tá mas vou atirar tá em cima tá aqui em cima ó tá preso na teia ó ó ó ó ó ó ó ó não tá forte é porque eu não tenho muito mod né? meus modzinhos são meio fracos mas se você tiver aí mais cia dez pra cima você vai ter uns mods melhor que o meu tá? vou pôr aqui ó vou jogar aqui ó vou pôr aqui ó aqui é legal ó ó aqui é legal pra defender ó vou pôr aqui vou pôr aqui ó tá vendo o que eu falei pra você ó se o vennard tivesse com aquele modzinho de passar e pegar o item eu já teria pego entendeu? então eu tirei pra não tá minha função não seria matar os inimigos aqui seria dar um suporte pro pessoal entendeu? deixa eu aproveitar aqui ó pegar mais energia pra vocês verem como funciona tá? eu vou fazer só esse pedacinho aqui vamo lá ó tem mais inimigo aqui ó posso vim também pra cá aqui ó quer ver que legal o que eu vou fazer? vou ficar na base desse cara ó vou ficar aqui ó vou ficar aqui ó jogar minha teia e vou ficar na base dos caras matando ele ó pega minha arminhazinha ó olha que legal ó o chamado né? deixa eu lançar uma de furatoba né? mas tudo bem hehehe ó fico aqui rapaz ó só atirando ó olha lá tem que mirar muito não tá bom ó tá vendo? chocou aqui pros cabra ó a gente colocou aqui pra vocês verem aí tá vem aqui ó põe a teia aqui pega energia e lá no cantinho vou pegar munição e aí eu fico ajudando o pessoal nessa maneira né? a quarta naquela se eu começar a pegar muito se 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 eu pegar muito eu fico com pouca vida vamo lá gente ó tá todo mundo ali ó o gatinho tá aqui a gente o ponto no tempo 111 tá? bom gente essa vai ser vai ser nossa buildzinha tá? vou ficar aqui pegando mais uns créditos espero que tenham gostado do vídeo então minha função que é o que aqui? apertar o 4 né? aqui no poindex lembrando isso aqui você faz interferência interceptação tá? legal e aí eu uso o 4 da corinha e quando os inimigos vem aqui próximo eu posso apertar o 2 se quiser e a minha arminha ela meio que tá ligueada mata os bichos de longe beleza? deixa o like no vídeo aproveita aí lembrando que eu tenho lives aí todos os dias de segunda a sexta na the live tá? que você vai participar da nossa livezinhas the live, trobo e twitch todos os dias segunda sexta às 18h às 23h aí você escolhe agora onde você quer assistir minha live aí só não faço live no youtube gente por causa que não dá né? porque o pc não aguenta né? eu faço live nas 3h ao mesmo tempo na twitch, na tube e na the live no youtube a bichinha não aguenta youtube só a final de semana às vezes quando dá mas aí só o youtube beleza? deixa o like no vídeo espero você nas nossas lives de segunda a sexta às 18h às 23h deixa o like no vídeo também tchau em breve o baby tenta voltando o baby tenta voltando tá de férias tá de férias valeu gente até mais tchau deixa o like hein